Olha gente, os moradores do Alto da Jaqueira, região onde fica localizada a rádio 103 FM, fica aqui pertinho da TV Atalaia, estão amedrontados. Nesse fim de semana, cinco assaltantes renderam o vigilante e entraram nas dependências da emissora e roubaram objetos dos funcionários. Após o assalto na emissora de rádio, a sensação de insegurança entre os moradores só fez aumentar. A gente está em casa, não tem segurança. Aí passa aqui, o bandido esconde em qualquer um, canta aqui, quando a pessoa pensa, ele está em casa. Entre os moradores aqui do bairro Alto da Jaqueira, o clima é de medo. Eles afirmam que assaltos à mão armada ocorrem constantemente. E enquanto os bandidos amedrontam a comunidade, o policiamento é precário. Aqui a segurança é péssima, é zero. Nós queremos segurança aqui no bar, porque aqui a segurança é nenhuma, só de Deus. Durante a entrevista à coletiva nesta segunda-feira, o delegado-geral da Polícia Civil disse que as investigações sobre o assalto na emissora de rádio já foram iniciadas. Foi realizada a questão da perícia no local e estamos aguardando esse primeiro resultado para dar o desencadeamento das ações seguintes. Logo após a repercussão sobre o assalto, um subtenente da Polícia Militar fez um comentário em uma rede social. Nele, afirmou que achava pouco o que ocorreu. Momentos depois, o policial pediu desculpas. Reconhecendo que ele, policial militar, como qualquer profissional de segurança pública, repudia com veemência qualquer ato criminoso e é capaz de arriscar sua vida para defender a sociedade e combater a criminalidade. O assalto ocorreu no último sábado à noite. Fortemente armados, os suspeitos utilizam camisas para esconder os rostos e rendem o vigilante. Nas salas, deixaram um rastro de destruição e levaram objetos das vítimas. Eu percebi o movimento lá na mata, nos matos, e eu vi que tem um rapaz abaixado. E eu saí correndo até a guarita para me proteger e não consegui fechar a porta. Foi quando ele deu uma pesada na porta e arrebentou a porta. No estúdio, estavam uma locutora e um filho de 15 anos. A radialista ainda consegue pedir ajuda no ar. Alguém está ouvindo aí, gente? Polícia, eu estou com a polícia. Lembraram tudo da gente. Gente, eu não sei se eles estão aqui dentro ainda, eu não sei. Eles ameaçaram atirar na gente. Meu Deus, que tanta violência, né?